Música 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 Ima Ima Tá cheato Meu amigos Ok, tô perdido de novo Como que pode uma coisa dessa, velho? Diga como que pode Como que esse cara fez isso? A gente perdeu Vou ficar deitado aqui, mané Fui aqui, mané Fui aqui, mané Vou ficar deitado aqui, ó Ah! Ah, vou morrer! Sai! Por que que me matou? Tá faltando a punição, lhe dá cobertura! Pega com a sopa! Eu não preciso de mais nada, só aquela Valkyrie voando pra mim já valeu o clipe! Vai filhão! Adeus! Foi bom te conhecer, meu querido! Obrigado, mãe! É bom rir, cara! Aqui me mataram! Aqui é verdade, né? Porra baguncia, seu filho do lábio! Meu louco! Baguncia! Caralho! O cara fez a baguncia mesmo e meu corpo tá nem caidinho ainda, mano, de bugia pra cima! Caralho, borracha! Beleza, só tem eu! Se fode aí, otário! Na moral, olha na live, eu tava comendo, eu olhei do nada! Ah, boa! Ah, beleza! Tô desenhando uma rola pra tu aqui mais tarde! Tô desenhando uma rola pra tu aqui mais tarde! Três, moleque! Vem! Vem pro pai, vem! Tô te esperando! Se der três, eu voto, hein? Vai, aperta aí! Eu vou apertar! Tchau, galera! É noooos! Eu que comecei essa porra, cara! Ah, velho! Ah, mano! Eu falei, mano! Eu que comecei essa porra, cara! eu to bronze, to bronze 3, que bosta olá Marilene, to dentro, to dentro atividade inimiga, elimine a suspender a proteção do container não é pra morrer? caralho, que porra foi essa aqui? caralho, ta no tachanka, a boca ali no tachanka que porra mesmo peguei o jacal peguei peguei inimigos eliminados, missão aliada bem partida e ae guys e ae vamo jogar mano já volto rapidão, tenho que ir no banheiro aqui não vou dar um mijão vou dar um mijão sim moleque eu caguei rapaz ah não aguentei não não maluco, eu sentei eu passei sem tachanka ae eu sentei o bicho queria sair vai embora ae 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 Esse aqui, bora na faca, bora na faca, esse aqui. Toma. Puta que parou, ele veio pra cima de mim, moleque. Alguém me ajuda aqui, na moral. Olha o cara sortudo da porra, mano. O cara sortudo, né, velho? Eu tô com um pouquinho de lag, mano. Isso vai me atrapalhar um pouco, eu acho. Esse talvez me atrapalhar... Poxa, eu tô com cinco caras na primeira partida do dia, testando um bagulho aqui, tá ligado? Mano, que porra de luz é isso aqui? Tá no bombiá. Tem um laser aqui, ó. Não, cara, tá mirando pelo bombiá. Uh! Tem um laser aqui, foi boa, mano. Ah, mas tinha um laser ali, mano. O cara entregando a posição dele. Ué, arranquei. Beleza, eu vou arranquei de solo. Tem um pulso aqui, não tem? Olha que ele tá, mano. Bombi tá livre, bombi tá livre. Uh! Eu peguei recruta, eu não acredito nisso, velho! Que que é isso, mano? Só passa, meu querido. Disfarça, meu querido! Disfarça, pelo menos, cara! Caralho, o cara me furando, mano. Cês viram? Eu vou atrás de você, seu idiota. Ah! Não vou, não. Otário! Chupa meu pinto então, seu vagabundo! Otário! Respeita o melhor recruta BR dessa porra! Calma aí, filho. Caralho, matei ainda! Matei! Que pressão da porra! Caralho, carreguei os moleque, mano! Tira a onda! Oi! Pode vir, meu querido! Tô te esperando! Não tem pressa, não! Tá, 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 tá nervoso, ó! Isso aqui é que eu sempre recuperar, mano! Não, a 12 não vai lá mais, não. Onde é que tem pra subir aqui, hein? Pra me pegar esse por trás. Peguei! Beleza, é isso aí! Aí, eu confesso que tu foi muito burro! Pneu que tem aí, hein! Desativador pronto e ativado! Por que que eu fui pra cima? Eu sou um animal! Inimigos neutralizados! Tem alguém atrás de você! Aí, cudeu! Mano, é folha... Fala que é quatro vezes! Você foi descoberto! Caralho, tem mais duas vezes ainda, véi! Vou correr! Você está sendo perseguido! Ok! Eu já estou em choque, meu querido! Pode ficar tranquilo! De novo! Vou pro objetivo! Beleza, vem me buscar aqui dentro, seus idiotas! De novo! Alguém o descobriu! Alguém o descobriu! Ah, capeta! Vai pro saco! Restam 15 segundos! Tem alguém no seu ensalto! Restam 10 segundos! Restam os inimigos! Ainda restam um agente aliado vivo! Inimigos eliminados! Missão aliada... Caralho! Caralho, é a terceira vez que eu fico em primeiro hoje, véi! Puxou aqui em mim! Caralho! Mano, essa arma da Twitch é muito boa, véi! Cê tá maluco! Que arma do capeta, véi! Não vai dar tempo não! Tem Capca, não vai dar tempo não! UUUUUU! KOTU! Festa um aliado! Frost tá fora! Pode entrar! Entra e me... Ah, Frost! Volte a proteger o container assim que a ameaça for neutralizada! Nossos aliados foram eliminados! Burriso! Desculpa aí, mas o hacker tá... tá muito bruto! Na boca! Sai, 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 vou pegar a marreta, vou pegar a marreta, é porra Hippie marreta Se falar que não foi cagada, mentiu Brasil perdeu feio, a gente vai perder juntinho com o Brasil, tá ligado, né? Igualzinho o Brasil Não vai pegar personagem, não? Oh, mano, eu peguei, pior que eu peguei Eu tava em cima do Keston, mas não sei porque que não escolheu Eu acho que eu não cliquei, né? Realmente Ah, recrutin é god, pô, vai dar bom, vai dar bom, acredita Oh, oh, aqui no beco, aqui no buraco, aqui no buraco Falei, aqui no buraco, porra Volta aqui Esse cantinho de novo, esse cantinho é god, fi, respeita o cantinho Garagem? Eu quero dar um seu buceta nele E aí? E aí? Quem pediu seu buceta? Quanto tempo que ninguém vê um seu buceta nessa porra, hein? Diz aí? Caralho, mano O cara vem cobrar seu buceta na minha live, mano Tá de brincadeira Comecei a live aqui Aqui eu voltei, moleque Eu comecei a live aqui Eu juro que eu comecei a live aqui Eu subi duas E caí de novo Eu tô acabando a live aqui Essa é a minha vida, mano Essa é a minha vida Eu tô acabando a live aqui Eu erro vem aqui E aí? E aí?